Olá, pessoal! Aqui é a escritora Raquel Machado. Em homenagem ao Dia dos Namorados, eu queria apresentar pra vocês esse mês a minha antologia, O Universo Conspira Amor. Esse livro tá maravilhoso, ele tem essa jacket colorida que o leitor pode tirar e ficar com a capa. Além disso, ele tem uma playlist especial pra cada conto onde o leitor pode passar aqui seu celular, que vai direto pro Spotify. Os contos do livro estão todos ilustrados. E eu vou apresentar pra vocês um pouquinho o meu conto que se chama A Combinação Perfeita. Nesse conto, a gente vai encontrar a Ana, que tá em busca do amor. E pra isso, ela vai participar de um evento exclusivo chamado Combinação Perfeita. Lá, ela vai encontrar um fantasma do seu passado, o Bruno Bezerra. Hum, Bezerrinho. E vamos dizer assim, gente, o tempo foi bem generoso com esse homem. A Ana, então, quando vê ele, acaba se apaixonando e a atração é mútua. Porém, o Bezerrinho não tá lá pra romance, não. Ele tá lá pra resolver outras questões. E a Ana, antes de ficar com ele, vai ter que enfrentar alguns perigos. Então é isso, gente, essa antologia Universo Conspira Amor. Tem alguns exemplares disponíveis comigo ainda, então quem quiser só deixar um recadinho. Um ótimo presente pro Dia dos Namorados. É isso aí.